Eu não troco o meu ranchinho, amarradinho de cipó, Por uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só, Só me alegra quando pia lá pra aquele escarpondó, É o Nhambu Chitã e o Chororó. É o Nhambu Chitã e o Chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó, E a triste a coruza na cumeira do paió. Quando chega o entardecer, e a triste o jaó, Só me alegra quando pia lá pra aquele escarpondó, É o Nhambu Chitã e o Chororó. É o Nhambu Chitã e o Chororó. Não me dou com a terra roxa, com a seca larga-pó, Na baixada do areião eu sinto prazer maior, É ver a rolinha no andar, no areião faz carapó, Só me alegra quando pia lá pra aquele escarpondó, É o Nhambu Chitã e o Chororó. É o Nhambu Chitã e o Chororó. Eu faço minhas caçadas bem antes de sair do sol, Espingada de cartucho, patrona de tiracol, Tenho buzina e cachorro pra fazer forró-bodó, Só me alegra quando pia lá pra aquele escarpondó, É o Nhambu Chitã e o Chororó. Quando sei de uma notícia que outro canta melhor, Meu coração dá um balanço, fica meio banzaró, Sospiro sai do meu peito, que nem balas de veló, Só me alegra quando pia lá pra aquele escarpondó, É o Nhambu Chitã e o Chororó. É o Nhambu Chitã e o Chororó.